Foi enterrado hoje às 10 horas da manhã o corpo do idoso de 89 anos morto durante um assalto em Rio Preto. Esse caso, gente, teve repercussão nacional por causa dos flagrantes feitos pela nossa equipe de reportagem que acompanhou a prisão do suspeito. A Melissa Alcântara, que estava ao vivo com a gente no momento da prisão, traz agora outras informações pra gente ao vivo, não é mesmo, Mel? Além desse caso, que a gente mostrou, o suspeito, então, teria praticado um roubo no mesmo dia? Bom dia pra você. Oi, Jéssica, bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, esse roubo teria sido, na verdade, na sequência. A gente contou, não é, que o idoso não dava notícias ali desde sábado, aí passou o domingo e na segunda-feira, então, a filha dele, muito preocupada, pediu pra que uma amiga fosse até a casa pra ter notícia, saber o que tava acontecendo, porque, então, ele não tava entrando em contato. Foi quando descobriram, na segunda-feira, que esse idoso tinha sido vítima de um latrocínio. E a suspeita seria o vizinho dele, usuário de drogas, que na segunda-feira, data em que o idoso, o corpo do idoso, foi encontrado, praticou um outro crime, que foi o roubo. Na noite de segunda-feira, data do aniversário do suspeito, nesse dia ele fez 34 anos de idade, ele teria roubado a moto do Rodrigo, que tá aqui ao meu lado e vai dar todos os detalhes pra gente. O Rodrigo trabalhava como entregador e, naquele momento em que foi abordado, estava trabalhando, tava ali se preparando pra começar a fazer as entregas. Rodrigo, como foi que tudo aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia. Bom dia. Foi tudo muito rápido, né? Eu parei a moto na calçada, na rua, e aí fui pra fazer a coleta. Então, tô mandando aqui mensagem pra pessoa descer, pra me entregar o produto, pra eu continuar as entregas. E aí, coisa de... do nada, ele me apareceu, né? Imponente, com uma altura muito grande. E já falando pra eu passar celular, passar moto, onde que tava a chave, muito agressivo. Já chegou colando a faca no meu pescoço. E aí, naquele momento, eu não tive reação e só entreguei tudo. A gente tem, inclusive, imagens da faca que foi usada nesse crime, que foi apreendida pela polícia. Agora, esse crime está sendo investigado. No caso, o suspeito confessou que realmente ele roubou a sua moto, o seu celular, levou até as entregas, tudo com ele. Naquele momento, você percebeu que ele tava muito alterado também, muito agitado? O que você percebeu? É, extremamente. Dava pra ver, nitidamente, na feição dele, que ele tava muito louco de droga. E eu, cara, não tive nem reação. Quando eu vi aquilo, vi que era um assalto, vi que ele tava muito louco, pedindo, agressivo. Eu só apavorei, entreguei tudo e não fiz nada. Tá certo. Obrigada, viu? Foi o susto, o prejuízo, mas graças a Deus o Rodrigo tá aqui. São e salvo pra contar toda essa história pra gente. E com relação ao latrocínio, nós preparamos uma reportagem pra contar tudinho o que aconteceu. Vamos assistir. O roubo, seguido de morte com requintes de crueldade, foi neste local. Uma espécie de cortiço, onde moram várias famílias. Vítima e suspeito eram vizinhos. O suspeito morava aqui nesta casa, a poucos metros de onde vivia a vítima. Daqui, ele pode ter observado toda a rotina do idoso antes de praticar o crime. Alcides João Antônio tinha 89 anos de idade. Ele foi encontrado morto com mãos e pés amarrados por cintos e lençóis. E tinha vários sinais de agressão, principalmente na cabeça. O que impressionou até o delegado. Constatamos que a vítima, era um senhor de 89 anos, estava amarrado, muito amarrado. Mãos, pés, rosto e sinais de agressão. Preocupada e sem notícias do pai, a filha do idoso pediu para uma conhecida ir até a casa da vítima. Esta vizinha, que tem medo de mostrar o rosto, conta que foi o marido dela quem pulou o portão e encontrou a vítima já sem vida. Ficou parecendo um cenário de filme de terror. Eu peguei medo do quintal aqui e a gente está com medo daqui agora, né? A irmã do suspeito contou para a polícia que ele era usuário de drogas e que acreditava que ele poderia ser o autor do crime. O homem de 34 anos estava foragido. A família não se conforma. Eu nunca imaginei que na minha família um dia acontecia uma tragédia dessa. Para nós foi uma tragédia. Ainda mais o tio Alcides. Gente, uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, uma pessoa do bem, um homem trabalhador. Enquanto a nossa assistente de produção, Sibeli Crote, fazia imagens do local do crime, o suspeito apareceu. E foi ela que imediatamente chamou a polícia. Daí começou uma perseguição. A polícia está vindo, eu chamei o delegado. Olha lá, está fugindo, ó. As imagens exclusivas mostram o suspeito tentando fugir pelo fosso do rio que corta a movimentada avenida Filadelfo Gouveia Neto. Na sequência, nossa equipe chega e mostra ao vivo, em detalhes, a negociação da polícia com a ajuda de familiares do suspeito na tentativa de fazer o homem se render. Ele entrou na tubulação da galeria de águas pluviais de onde se recusava a sair. Foram quase 40 minutos até que o suspeito se rendeu. Está saindo o homem suspeito, então, de ter matado um idoso de 89 anos dentro de casa em São José do Rio Preto. Os familiares que participaram da negociação não quiseram gravar entrevista. Pelo crime, a polícia pediu a prisão temporária do suspeito. Estou representando pela prisão temporária dele para verificar a participação dele e entender toda a ocorrência do crime, eventual participação dele ou não e de terceiras pessoas. A gente ainda aguarda o posicionamento da justiça com relação a esse pedido de prisão temporária feita pelo delegado com relação a este latrocínio. O delegado explicou que tem indícios aí, que tem situações que indicam que ele tenha participado do crime e, por isso, ele pediu essa prisão temporária. Mas ele continua preso por conta do crime que ele cometeu contra o Rodrigo. Ele foi preso em flagrante, já que ele confessou o roubo, mas nega até o momento que tenha praticado o latrocínio. Jéssica. É, agora o trabalho realmente com a polícia, né, Mel? Ele está preso, vai seguir preso até que todos os esclarecimentos sejam concluídos. E a gente vai atualizando você de casa. Ontem nós mostramos essa terça-feira agitada em São José do Rio Preto com a prisão. Então, né, tem aí a tentativa de fuga, as imagens que a nossa equipe fez que são exclusivas e, portanto, a gente vai continuar acompanhando esse caso. O Rodrigo, né, Mel, agradeça a ele pelo depoimento, estar aqui ao vivo nos contando, então, que foi vítima deste homem, vítima de roubo. Mas realmente foi um susto, teve o prejuízo, como você disse, mas está bem. Obrigada, Mel, por enquanto.